Olá galera e bem-vindos ao canal O LeFrancés Gameplay. E hoje, hoje vamos continuar aqui nossa partida de Civilization VI com a Índia. Estou jogando com a Índia com Chandragupta. Que nome, que nome bonito. Que nome bonito. Aqui o que que eu quero fazer? Eu já fiz galé? Eu acho que não, hein? Eu não fiz galé. Ah, mas eu não fiz também nada. Vamos ver o campus, se a gente consegue fazer... Daria para fazer um campus aqui. Ele vai ter um bônus. Um bônus, quase nada. Daria para fazer um edifício também. Um centro comercial. Dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo no jogo. Eu acho que eu vou fazer uma galé primeiro e depois a gente faz outras coisas. Aqui vou fortificar, decorar. Não, vou fortificar na cidade mesmo. Aqui, vamos para cá. Ah, precisava de um construtor. Construtor. Construtor para melhorar aqui o cavalo, para melhorar o tabaco, para pegar o ferro. Esse aqui, esse construtor vai demorar muito tempo para ser feito. Vamos passar o turno. Bruxelas declarou guerra contra Láutaro. Pode ser. Pode ser. Aqui, vamos... Aqui, vamos... Aqui, vamos de moinho de água. E vai me dar um de alimento e um de produção por turno. E é importante. Aqui, vamos passar o turno. Beleza. A gente fez o nosso primeiro barco. Aqui, a gente pegou o ponto. Aqui, eu vou colocar o barco em modo de... Ele vai visitar automaticamente. Ah, a gente fez alvenaria logo. Então, a gente tem a muralha antiga. Algum... Alguma civilização, alguma coisa que eu tenha descoberto pedia a muralha antiga? Não. Deixa eu ver. Acampamento, rota comercial, rota comercial, acampamento. Então, eles querem mesmo é o acampamento. Mas, antes de fazer acampamento, vou fazer um construtor. Vamos aqui, vamos de... Estou... Estou... Vamos de quê? Construa uma muralha antiga. Construa três distritos. Construa uma mina de ferro. Eu acho que esse aqui eu não consigo antes do final. Antes do final. Construa três minas. Moinho d'água, estou fazendo. Vou fazer. Aqui, vamos fortificar. Aqui, pastor. Aqui, pastor. Olha lá, o tarot está cheio das brincadeiras aqui. Fazendo várias unidades. Só espero que isso não gere confusão com o nosso lado. Mudar políticas. Mas, sem de bônus de adjacência de locais sagrados. Não é tão interessante para mim. Mais 50% de produção de colônia. Eu já não preciso. Isso é uma certeza. Reduz o custo. Eu vou colocar mais um de produção em todas as cidades. Vai ajudar. Aqui, boa vez, o que a gente pode pesquisar. Construção ou construa dois distritos. De campos, eu não vou fazer nenhum nem outro. Por enquanto. Então, confirmar posicionamento. Beleza, a gente fez o nosso primeiro, a gente fez o nosso construtor. Então, eu vou mandar ele primeiro para cá. Para a gente pegar o ferro. Aí, eu vou fazer o templo. A gente já está com produção de... Já dá para comprar, não. Dá para comprar missionário. Agora, eu vou passar o turno. Aqui. Simplesmente, passa o turno. Fizeram as pirâmides. Beleza. Agora, eu vou passar o turno. Acho que para cá seria um bom lugar para pegar a cidade também. Aproveitar que o pequeno aqui não está fazendo por aqui. Ah, é visita. Agora, passo o turno. Esse começo é bem chato, assim. A gente passa bastante o turno. Eita. Eita. Vou para cá. Para cá. Para cá. Aqui dá para fazer missionário. Finalmente, dá para investir em missionário. Então, vou pegar o missionário. Continuar. Que é o Eureka que eu tive por ter feito o moinho d'água aqui. Então, já tive esse Eureka. Aqui eu vou fazer um monumento, eu acho. Eu acho que é o melhor monumento. E aqui, vamos para cá. Aqui, vamos para cá. Para cá. Para cá. Quem que é a religião? Deixa eu ver as religiões aqui. O protestantismo de quem que é? Não está falando em nenhum lugar. Coreia. Então, o budismo é da Coreia. jogador desconhecido, jogador desconhecido e jogador desconhecido. Então, o Lautaro. É uma certeza. O Lautaro não pegou religião. O que é bom, porque isso tudo vai ser meu já. Aqui passa. Aqui, vamos para construir um arquiduto, que é depois desse. Possui duas galés. Até daria para fazer duas galés, eu acho. Então, no próximo aqui, quando ele terminar, eu vou pegar a galé. Aqui, vamos para o pinguinismo. Pinguinismo. O pinguinismo vai ser uma religião plena nesse mundo. O pinguinismo vai ser pleno. Pronto. A gente já converteu aqui para o pinguinismo. Aqui, eu vou fazer outra galé, então. Para pegar o Eureka. Cadê? Outra galé. Aqui, a gente vai fazer um celeiro. Vou pegar a habitação. Aqui, a gente faz o o Eureka do... Aqui, a gente faz fazendinha. Beleza. Passa o turno. Aí, ele quer um de... Não, ele quer me dar um de gípsia pelo meu um de ferro que eu acabei de pegar. Ah, não. Ele está considerando que eu tenho dois de ferro. Um de gípsia. E gípsia é o quê? Um recurso de... Eu acho que é um recurso de luxo, então. Vale como serviço. Deixa eu ver aqui. Recursos. É... 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 É luxo, então. Vale como serviço, é gípsia. Aqui, bora pra cá. Bora aqui pra cá. Aqui, bora pra cá. E passa o turno. Beleza. Sua promessa é com um push. Uma push foi mantida, porque eu não construí mais cidades. Aqui, bora pra cá. A gente ativou mais um Eureka. Bora pra passar o turno. Aqui tem o arroz. É uma nova... Um novo recurso. Beleza. Aí eu peguei já... Outro Eureka, né? Que é o de navegação. Aqui a gente pode fazer estupa, que me dá um de serviço e um de habitação. Ou eu posso fazer o acampamento pra fazer a missão. Já a missão do... A missão dos caras. Vamos fazer um acampamento. Vamos fazer a missão das cidades-estados. E aí a gente já... Aqui, vamos pra cá. Aqui, vamos tentar converter. Não deu. Não deu pra converter ainda. Bom, beleza. Passa o turno. Bruxa, ela terá claro que era contra Láutaro ainda. De novo. Aqui, eu posso fazer... Eu tô pensando em fazer local de sagrado. Pra gente ter mais um... Uma fé aqui. Mais um que dê fé. Vou fazer aqui. Aqui, vamos fazer o tabaco. Ali, eu vou fazer o arroz. E aqui, eu vou fazer o cavalo. Aqui, vem fazer o arroz. Então, o cavalo. Aqui, vem pra cá. Aqui, vamos fazer o arroz. E aqui, dá pra colocar mais um... Mais uma pessoa. Então, vou colocar pra cá. Confirmar posicionamento. A gente fez o primeiro entreposto. O primeiro entreposto. O primeiro entreposto. Aqui, então, eu vou de... Eu vou pra DL. E aí, eu vou fazer a ligação entre... DL e... Sri Nagar. De repente. Passa o turno. Aqui, pega o cavalo. E aí, vai acabar... As unidades de... DL. De construtor. Grande biblioteca. Pronto. A gente fez mais uma pesquisa. A gente tem 100% governadores. Mas, do de lealdade por turno por sua cidade. Não é muito útil pra mim. Pra mim, não é muito útil. Então, aqui, a gente pode pesquisar outras coisas. Vou fazer o trabalho em ferro. Pra gente ter uma tropa já de cara importante. E aqui, eu vou promover a... Eu vou nomear a pequena, que é a diplomata. Nomear. E vou colocar ela em Ratuza. Pra ter já o... O bônus da cidade. Se eu puder... Se eu puder ter o bônus dessa cidade. Vai ser muito bacana. E aqui, eu vou pra... Sri Nagar. Pelo jeito. Aqui, vem pra cá. Pastor. Vem pra cá. Pastor. Tá tendo religião aqui, ó. Ele já tá com religião. Beleza. A gente encontra um quadrirem. Eu acho que o quadrirem, ele só ataca de perto. Eu... Eu não tenho tanta certeza sobre isso. Mas eu acho que ele... Só ataca de perto. Aqui, vamos fazer o arroz. Aí, já completa... Já completa o construtor aqui. A gente já gastou todo o construtor. Vamos passar o turno. E aqui... Foge! Foge, negada. Foge, negada. Cacete. Aqui tem bastante... Bastante tropa. Pronto. A gente completou o ferro. Então, vamos voltar pra cá. Fizemos as coisas. Fizemos o nosso acampamento. Que fez o... Completou as duas missões de... De... Cidades-Estados, né? Aqui eu vou fazer a muralha antiga só pra ter uma... Só pra ter mais um Eureka aqui. Que é a de... Construir muralhas antigas. Aqui, vamos fazer o... Local sagrado. Daria pra fazer local sagrado. Pra ajudar a fazer... A desenvolver a religião. Então... Vou pra cá. Passo o turno. Mais duzentos de budismo. Então, já estão investindo em budismo aqui. E aí, a Ratusa tá... A Ratusa tá em... A pequena tá em... Em Ratusa. Então, a Ratusa... É minha. Deixa eu ver. Influenciadas por duas civilizações. A Shandok tá com quatro. E eu tô com seis. Muito bem. Aqui, bora pra cá. Aqui, bora escolher um cívico. Vai ser treinamento militar. Vou passar o turno. Era clássica. Beleza. Mas eu já peguei a... Era normal. Né? Já peguei a era normal. Aqui, eu vou... Ah! Uma coisa que eu vou fazer também. É evoluir o meu guerreiro. A espadachim. Aqui, eu vou colocar ele em... Descoberta automática. E bora passar o turno. Tá? Transformar o budismo. Aqui, passa o turno. E a gente passou de era. A minha sorte foi ter pego uma era... Era normal. Quase no final, né? No final dessa brincadeira. Aqui, eu vou colocar em... Monumental, que é na construção de... Eu poderia colocar também na... Liberdade de investigação para cada Eureka que eu faço. Mas eu prefiro... Não. Vamos de... Vamos de investigação, vai. Modar políticas. Produção vinda de pilhagens. Aqui, isso aqui. Isso aqui, eu não tô nem olhando direito. Porque eu não estou... Investindo. Beleza. Aqui, a gente fez. Tem um governo com seis espaços. Construa dois portos. Não vai ser pra hoje. Construa três distritos. Especializados diferentes. Também não é pra agora. Porque eu tô fazendo fé aqui. E eu tô fazendo fé aqui também. Na verdade, poderia até. Possua três arqueiros. Isso dá pra fazer. Dá pra fazer. Possua três arqueiros. Construa um arqueduto. Dá pra fazer também. Vamos fazer, então... Matemática. Matemática. E aí, agora, eu pego também. Pegar esse aqui. E agora, eu pego... Ah, não dá. Puta, meu. Então, vamos fazer... Estábulo. Aqui. E aqui, vamos investir. Em Ratusa mesmo. Pra não perder a cidade. E aqui, vamos passar o turno. Aqui, com a minha galéia, eu vou fortificar. Aqui, com ele, eu vou fazer santuário. Pra gente ganhar mais fé. Ó, passar o turno. Tá tendo problema. Você acumulou fé suficiente pra ter um outro... É... Missionário. Tá bom. Investir em missionário. Tem que tomar cuidado com esse pequeno, porque ele tá... Um... Pachão doque ali, porque ela tá bem... Ele tá investindo bastante, forte em... Em religião, né? E aí... Isso... Atrapalha bastante a minha vida. vamos passar o turno quem que encontrou? como se encontrou isso? agora para cá aqui dá pra voltar aqui vamos construir estupa uma estreia de fé uma estreia de fé daria até inclusive construir outro arqueiro que eu preciso para liberar o Eureka aqui eu estou pensando em fazer construir três distritos não vale a pena agora para ter o Eureka aqui vamos pegar pinguinismo para tirar o budismo daqui vamos de novo não foi suficiente pastor pronto a gente pegou matemática mudar política mudar política nada nada me interessa aqui aqui bora de maquinário então porque aí a gente já está com três arqueiros aqui vamos de novo de pinguinismo boa pegamos o pinguinismo aqui então já temos pinguinismo aqui pinguinismo aqui pinguinismo aqui normalmente é um budismo aqui então já passou essas setas aqui elas indicam se a religião está em força está forte forte na região né mate uma unidade com quadrireme não é para hoje faça uma cidade crescer para 10 de população 6, 7, 4 não é para hoje construa 6 fazendas até daria para fazer mas eu preciso de construtores aqui título de governador pode ser indicada as suas outras cidades dentro de um raio de nove painéis recebe mais dois de lealdade oportuno para a sua civilização ela está muito longe infelizmente as suas outras cidades dentro de um raio a cidade não pode ser posta sobre o cerco é interessante para o pequeno ali mas eu não vou pegar isso vou pegar o cardial aqui em Pátina não, em Pátina em Srinagar vou colocar o cardial que é forte em religião pastur em Pátina em Pátina em Pátina em Pátina aqui em Pátina boa aí pode investir mais um em Ratuz é só para ter certeza passa o turno ah, já colocaram ah não batedor ah tá ele pegou movimento mais veloz de bosque floresta ou terrenos e colinas eu prefiro terrenos e colinas aqui pegar a murralha aqui pode voltar a visitar aqui vamos pegar a estupa aqui eu tinha visto um ah, o peixe ali vários peixes é, não dá pra pegar uh, rapaz isso não é legal opa, Sitia Sitia é uma cidade é uma civilização bem voltada pra luta opa uma maravilha da natureza maravilha da natureza vamos passar o turno Sitia me dá incenso para tabaco e bastante dinheiro então estou aceitando estou aceitando aqui aqui a gente pode atacar passo o turno beleza e aqui a gente pode atacar de novo ganha uma promoção e passo o turno aqui o que eu posso fazer eu posso fazer um centro comercial eu posso fazer um campus posso fazer um edifício administrativo que vai ser útil eu acho que eu vou de campus que eu estou eu acho que eu estou um pouco atrás na questão de pesquisa vou fazer aqui aqui vamos fazer o santuário beleza fizeram mais uma maravilha que é Petra aqui eu peguei promoção contra unidades navais mais um de movimento eu prefiro mais 7 de força aí visita entreposto criado muito bom então a gente já tem uma rota comercial daqui pra cá aqui eu vou agora mandar para essas cidades aqui me dá fé me dá fé me dá fé 3 de ouro 3 6 de ouro o Bruxelas onde é que fica Bruxelas nossa longe para longe pra caramba Vamos aqui para Vamos para a nossa cidade mesmo Porque não vale a pena Aqui eu acumulei Para comprar outro missionário É isso que eu vou fazer Porque a gente tem que pegar Ngulu Mapu E Puel Mapu também Tem que voltar para a nossa religião E também a minha cidade aqui Srinagar Para terem mais força Religiosa contra Os inimigos Aqui Você concluiu a primeira tecnologia Beleza Vamos para cá primeiro Aqui vamos de Melhor, dois recursos marítimos Que é tipo Já, eu já vou fazer Já vou fazer Esse aqui Construa dois recursos marítimos Beleza Aqui vamos Passar por pinguinismo Fácil Aqui vem para cá Aqui passa o turno Você é mentiroso Você é mentiroso Ele simplesmente não gosta de você A Cíntia Simplesmente decidiu que não gosta de mim A sacanagem É uma sacanagem só A sacanagem Aqui Então eu já estou Então vou fazer O que eu posso fazer Eu posso fazer um colono A gente tentar pegar por aqui Por aqui O excelente seria por aqui E aí eu saio dessa Eu tento sair dessa brincadeira Aqui que fizeram comigo Mapuche fez comigo Aqui vou de templo Com certeza Para pegar o Mais religião Aqui vamos para Beleza Beleza Está fazendo Pinguinismo aqui Então vamos para cá Passa o turno O gente disse que não tem religião também O gente disse que não tem religião Aqui Bora de aprendizagem Aqui A gente fez A gente fez esse Então vamos para cá Passa o turno Emergência religiosa pendente Tomyris converteu Sirling Rejeitar Porque eu não vou chegar nunca Próximo de Sirling Vamos passar o turno Opa Japão Japão Beleza Passa o turno Aqui Vamos para cá Bastou Eu vou passar o turno Tome o azeite Azeitonas Eu vou aceitar Vou aceitar Aqui passa o turno E aqui Tenta converter Não foi Não foi ainda Eu acho que Eu acho que o Gendiskan Deve estar em guerra Ah está em guerra Contra o Lautaro Faz sentido isso aqui Faz muito sentido Estão querendo pegar a capitale do Lautaro Simplesmente não gosta de mim Tem muita gente que não gosta de mim Mudar políticas Aqui eu Mais um de habitação Construtores recém-treinados Mais um de habitação Mais dois de ouro Vamos dar mais Sem de É Vamos dar isso aqui Beleza O verdadeiro Florescimento Da cultura Aqui Bora Nossa Não pegou ainda Caramba Gente Caramba Aqui Mate uma unidade Com quadrirame Não é para hoje Faça uma cidade Crescer até a população Dez Também não é Oh está quase Mas não vai ser agora Tenha oito unidades De combate terrestre No seu território No seu exército Não é para hoje Mantenha quatro Rotas comerciais Também Não vai ser Para hoje Mas galera Eu vou passar o turno E a gente vai terminar A partida Por aqui Porque já deu Trinta e quatro minutos E aí a gente continua Na próxima vez Beleza Então obrigado Por ter acompanhado A minha gameplay Se curtiu o vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal E à la próxima E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma